Olá pessoal que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem vindos a mais esse vídeo Mais uma vez eu agradeço primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui E agradeço também a cada um de vocês pessoal, pelo apoio, pela força, pela confiança que vocês tem aí pelo trabalho da gente Hoje a gente está gravando esse vídeo, quinta-feira né, hoje é o dia das crianças E que Deus abençoe todas as crianças do Brasil e do mundo Hoje a gente está aqui ó, próxima casa do Dinho, a gente está resolvendo algumas coisas aqui E daqui a pouco a gente vai subir lá pra cima, pra serra, a gente vai trazer o Breno e o Vinícius pra cá Nosso amigo Tomé também está ali pessoal, ele está fazendo um café ali no fogão do Dinho Hoje é o segundo café que o Tomé já está fazendo aqui pessoal, na casa do Dinho Inaugurou aqui fazendo um café E agora eu vou me aproximar ali, pra me estar mostrando pra vocês como é que está ficando aqui Daqui a pouco a gente vai lá pessoal, na serra, vamos trazer os meninos pra cá É isso aí pessoal, aqui vai ser feito o segundo café do dia né Segundo café já, se Deus quiser, é já que sai Inaugurando aqui né Dinho 3, 6, 6 açúcar Valeu café Ó, ficou a dorzinha aqui que ganhou Legal viu 1, 2, 3, vai ficar bem forte Lá em casa eu só boto 2, mas aqui eu vou botar 3, porque é muito mais longe aqui E aí Dinho Feliz aí nosso amigo Tomé, vocês também aí Tá bom Dinho aqui, tá gostando? Tô Ele tá gostando tanto pessoal, que ele ia pra serra e nem foi mais E nós também vamos buscar os meninos, pra eles verem como é que tá aqui Tá bom Dinho? Deixa eu ver Vamos buscar eles lá que é pra ver como é que tá aqui Tá certo? Tá certo A gente tá rasei, pra você deitar aqui né, tudo Tem água, tem energia Tá tudo sob controle, tá não? Fazer um cafezinho aqui, pra quando ele chegar ter café, tá não? O que é que tem a falar pra essas pessoas que Querem esse presente pro seu filho? Ficam felizes aí, não tinha conseguido pra dar o pé no meu filho, é o Vinícius, o Breno né É isso pessoal, dá 10 casos, um 10 aí de coração aí né Ficam felizes Tu vê aí que tá rodeado de amigos Só aqui pessoal, tem umas 3 pessoas né Tem eu, o Luiz, tem o meu filho, tem o Calu, tem o Chico, tem o vizinho aqui Que tá aqui, tá dando apoio a nós também Então você tá rodeado de amigos Aqui nenhum quer seu mal, só quer seu bem Tanto de você como dos seus filhos Certo? Então não é só felicidade né Pô, vão aí de tão longe né Fizeram essa doação pra você né Porque as pessoas aprenderam a gostar de você Aí de quando você Tiver aqui mesmo, assentuado Do jeito que é pra tá Aí a gente vai procurar o médico Pra resolver seu problema É isso, o problema de saúde Pra descobrir e pra tratar É assim? E o menino também As crianças também vão precisar É, de tratamento Certo? E o café tá quase servendo É isso aí pessoal E hoje, nosso amigudinho provou Foi do café do Tomé Tá bom ou tá, Radinho? Tá bom Fazendo aqui o segundo café O fogo aqui é bem rapidinho né Tomé Ligeiro É, o lenhozinho é bem sequinho É rapidão mesmo Vou pegar uma lenha Tomé se garante hein pessoal No café Tomé Tomé E Tomé E aí 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 Olha aí pessoal cafezinho aqui ó e o dia tá servindo também bem ó pãozinho né E aí E aí É um cara de 10 anos Só o Zé Maria que me vê que tá com mais nóis Família aí Zé Maria só só vocês Maria aqui nossa peça é tomar um cafezinho mais nóis aqui do Tumé É isso aí mano Valeu Valeu